Eu sei que você quer a promoção, Alfredo, mas aquele relatório estava cheio de erros. O doutor Otávio ficou aborrecido. É, eu sou meme analfabeto. Que analfabeto, que nada. Você volta para o almoxarifado, estuda um pouco mais à noite, e depois a gente volta a falar com o doutor Otávio, tá certo? Vou falar almoxarifado, só pode me tirar uma dúvida. Eu só tenho alguns minutos, o que é? Estou em dúvida com essa soma. Só pode ver se tá certo. Deu 297? Sim, senhora. Tinha que dar. Eu posso escrever o número que eu quiser, que a soma dá 297? Desde que você escreva o número de dois algarismos, sempre dá 297. Puxa, que mágica. Não é mágica não, Alfredo. É uma curiosidade matemática que eu aprendi no curso do artigo 99 pela televisão. Bom, acabou a folga, hein? Obrigada. Agora, almoxarifado. Tá bom.